E na zona rural de Rio Claro, em São Paulo, nove irmãs unidas cuidam de todo o trabalho de um sítio. Elas ordenham as vacas, plantam e cuidam da lavoura e conseguiram transformar o sítio numa propriedade rentável. Sítio Sapê do Mato Bom. É madrugada e elas já estão em pé. A ordenha começa às quatro horas da manhã. Um dia atípico. As vacas estão agitadas. As vacas estranharam quando a gente chegou aqui, né? Estranharam, né? Por isso que não tira mais cedo. Eu falei, não tira. Com vocês aqui, não tira. Não conseguia tirar o leite. E por que não tira? Eu não sei, acho que é acostumação com mulher, né? E também a caridade, né? Elas carregam os tambores cheios. São 300 litros de leite por dia. Quando termina a ordenha, um cheirinho toma conta da cozinha. O café feito no fogão a lenha é passado na hora. Maria Augusta não perde tempo e já pensa no almoço. Coloca panela com feijão no fogo. Eu só cozinhar na calma. Levanta o reto do café. Fartura na mesa. Um café da manhã reforçado. A jornada de trabalho só está começando. As tarefas aqui são divididas. Maria José é quem vai para o tanque. Usa a água da mina para lavar a roupa e limpar a casa. São essas mulheres que administram a propriedade. Fazem tudo. Enchem o coxo para alimentar as 50 vacas leiteiras. Não é levo, mas também não é muito pesado, né? Mas nós já acostumei a fazer esse serviço, né? Nós não temos nada de mulher para fazer. Nós fazemos de tudo. No sítio elas também produzem arroz, milho e criam porcos. A principal fonte de renda do sítio vem desta área. Pode parecer estranho, porque só tem capim seco. Mas é aqui embaixo que está a riqueza. Nessa terra com esterco, elas criam minhoca. Tem que ter coragem. Para mexer com esterco, mexer com as minhocas, não pode ter nojo. O esmalte é isso aqui, olha o que está na minha mão. O esmalte é a terra? É a terra. Por semana, são vendidos 150 quilos de minhoca para pescadores da região. Vocês ganham dinheiro assim? É, é minhoca. O dinheiro nosso é de parte da terra. Está debaixo da terra? É. O curral foi construído com o esforço delas. A casa também. O sítio é a herança do pai. Ramiro Soares de Oliveira nasceu em Minas Gerais e veio tentar a vida em Rio Claro. Sempre trabalhou como meeiro. Conseguiu comprar o sítio um ano antes de morrer. Deixou tudo para as filhas. As irmãs herdaram o sítio de 36 alqueires. Todas eram muito novas. Não tinham experiência. Precisaram aprender na prática a lidar com a terra. Não faltou coragem para enfrentar esse desafio. Nessa história, uma Maria foi muito importante. Ela é a mais velha da família. Tem experiência para tocar os negócios. Mas aos 25 anos era bem diferente. Com a morte dos pais, Maria Edith se viu sozinha. Quando faltou o pai, ela ficou em desespero. Porque agora o stay da casa era o pai. Eu falei, agora a casa cai. Vamos tocar para frente. Maria Edith teve que ser mãe e pai. Nunca namorei. E eu sou mais velha. Eu falei, eu tenho que tomar conta das mais novas. Foi difícil, mas nós não achamos dificuldade tanto assim. Porque é, 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 é. Mulher faz tudo que o homem faz? Ah, faz. Eu acho que faz mais que os homens. As mulheres agora, né? Até tem a mulher, a mulher agora é presidente, né? Está fazendo tudo.